Para acompanhar as metas de produtos por período, acesse o ChefWeb, no menu na aba de Relatórios, clique em Relatórios, ou pesquise na barra de busca. Pesquise pelo relatório Metas de Produtos por Período. Selecione o relatório, selecione o período e os filtros desejados. Será apresentado em tabela a quantidade vendida, a meta e a diferença delas. É possível criar um pivô dinâmico clicando no botão e clique em Sim. Selecione o período e os filtros desejados e clique em Filtrar.